Música Se tem uma empresa que investe nos seus jogos, consoles e serviços, é a Microsoft. De lá pra cá nós estamos vendo o Game Pass crescer, o xCloud surgir, lançar consoles com diferenças de compra para os jogadores e também mais aquisições de estúdios. E ainda ela consegue tempo suficiente pra popularizar o Game Pass e junto com ele o xCloud. Mas parece que a coisa não vai parar por aí. A Microsoft tá afim de disseminar esses serviços com um grande lançamento que pode ser lançado ainda este ano pra você. Para Mitológico de Uplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox. Esse é o canal do Rackersbox. Ele tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se não é inscrito ainda do seu Mais Xbox, bora se inscrever, beleza? E siniringa na Zero3 Games. Já salva de comprar o seu Gift Card, o seu Game Pass Ultimate, o seu Xbox Live Gold. Chega na Zero3 Games, a loja parceira Microsoft. 24 horas no ar pra você comprar a qualquer momento, qualquer dia, a qualquer horário. Inclusive, se liga só, aceita várias formas de pagamento e pagou. Assim que aprovado o seu pagamento, você recebe na hora o seu código. Que delícia! Zero3 Games, link aqui embaixo na descrição. E bora falar aqui da dona Microsoft, que tá sempre surpreendendo, pensando em novas tecnologias pra colocar o pessoal cada vez mais perto do universo Xbox. Se prepara, porque vem novo console por aí e é disso que a gente vai conversar. Bora lá! Lá atrás, o canal fez um vídeo comentando que a Microsoft lançaria um novo console para o xCloud. Seria mais um dispositivo, um sticker, onde você conectaria na sua TV LCD com a entrada HDMI, ou então na sua Smart TV que não teria compatibilidade com o aplicativo do xCloud. Provavelmente, o controle seria conectado através do aplicativo do celular, ou então diretamente no dispositivo por USB. Com isso, mais pessoas poderiam jogar com excelência o aplicativo de streaming de jogos por nuvem da Microsoft. Imagina você colocar um dispositivo na sua sala, conectar ele na internet via Wi-Fi, ou então via cabo, pra você ter mais excelência na sua jogatina sem perda de dados. De lá pra cá, esse tipo de rumor vem cada vez mais aumentando. E não adianta você falar, ah, o My Xbox tá trazendo rumor aqui pra gente. Não, muito pelo contrário. Todos os sites especializados da mídia estão divulgando esse tipo de notícia. Muita gente tá confiante que realmente esse dispositivo vai ser lançado. E não tem o porquê não ser lançado. Principalmente por você ter um dispositivo que ele vai rodar bem o xCloud sem se preocupar com a questão de hardware, porque tem celulares que não são tão compatíveis assim com o xCloud, tem também PCs que não são tão compatíveis assim também com o xCloud. Então você teria um dispositivo que realmente vai rodar através da sua conexão na internet e na sua TV. Seria mais um console relativamente barato, ok? Mais ou menos ali, R$500. Vamos colocar R$499,00, que é o preço que pode chegar a esse pequeno console, esse pequeno dispositivo da Microsoft. Lembrando que o Amazon Luna e também o Google Stadia utilizam ideias semelhantes ao que pode ser esse novo Xbox. E daí o que acontece? Deixa eu falar aqui pra vocês o que rolou. O especialista em tecnologia, Taro Allen, revelou no Twitter que encontrou um código da Microsoft que se chama Xbox Kstone, que se trata de um novo console, entre aspas. Porque ele vem junto com referências de Xbox Durango e também Xbox Scarlett, que eu acho que você tá ligado, né, mitológico? Eu não preciso comentar quais são esses dois consoles. O Scarlett seria o projeto do Xbox Series e o Xbox Durango seria o projeto do Xbox One. Portanto, ele está ao meio ali de projetos de consoles. Esse print que você tá vendo, ele é verdadeiro. Ele é uma extração de um código, de um SDK, um kit de desenvolvimento de software. Pois é, esse código tá lá embutido. Pra quem tem acesso ao SDK e conhecimento, o cara pode muito bem entrar, tirar um print e também divulgar pro pessoal. É, mitológico, um dispositivo com xCloud pra você rodar os seus jogos sem problema, com conexão da internet, utilizando cabo ou então Wi-Fi. Sensacional, né? Uma baita de uma ideia da Microsoft. E é claro, outra baita ideia pra você aqui. Bora se inscrever. Pelo amor de Deus, eu tô ligado que tem muita gente que não tá se inscrevendo. Portanto, inscreva-se no MySatbox. Então, tipo, a gente sabe que tem um novo dispositivo ou console que a Microsoft vai lançar, mas a gente não sabe ao certo o que ele será. Pelo nome Keystone, leva-se a entender que é algo referente à conexão com a internet. Porque Keystone é o nome de um plugue pra você conectar o seu RJ45 do seu cabo de rede ou cabo de internet. Então sim, é bem provável que ele seja um mini console ao estilo desses box de TV, né? De canais pra você conectar online. Ou então, que ele seja um sticker pra conectar diretamente no HDMI. E faz todo sentido a Microsoft lançar esse tipo de dispositivo, já que o Xcloud vai estar muito em breve nas TVs. E isso já foi confirmado. A gente sabe que a gente não vive uma situação das melhores e tem muita gente que não tem condição de comprar um Xbox Series S ou então um Xbox Series X. O Xbox Keystone ou então um Xbox Series K conectaria mais pessoas ao Xcloud e abriria as portas pra mais pessoas também conhecerem o ecossistema Xbox. É, mitológico, o canal já havia cantado essa bola sobre esse novo console da Microsoft que é basicamente um dispositivo, um sticker ali pra você conectar na sua LCD ou então Smart TV. De certo ponto, não é um console feito à toa. Tem muita gente ali que pensa, ai, pra que lançar um console desse? Eu posso jogar no meu celular? Meu amigo, tem muito celular que não roda o Xcloud. E basicamente você vai poder rodar no conforto ali da sua sala, conectar como se fosse um console. Comendo aqui embaixo, se lançar, você vai comprar? Eu acho que eu vou comprar pra colocar na minha sala ali, pra rodar bonitinho, com Wi-Fi, ou então conecta o cabo ali pra ter 100% de aproveitamento do sinal de internet e daí eu tenho uma conexão bem bacana com o Xcloud. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre, valô! E aí E aí E aí Tchau.